Fala gente, tudo beleza? E olha só que chegou aqui pra mim dois projetores, nada mais nada menos que os melhores de até 50 dólares. Então vocês não vão encontrar nenhum projetor melhor do que esse nessa faixa de preço de até 50 dólares. Lembrando que no momento que eu estou gravando o vídeo não está ainda o imposto federal de 20% e eu vou falar aqui os valores que custou esses dois aparelhos quando eu fiz a compra. Então quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente você já vai ter aí a taxa federal de 20%, ou seja, 20% do imposto federal, mais 17%. Infelizmente é a nossa realidade, que é dependendo do dia que você vai ver esse vídeo, você já vai comprar com esse novo imposto. Aqui eu comprei somente com o ICMS. Após a vinheta, bora lá fazer o unboxing. Vamos lá começar a fazer a abertura, vou abrir primeiramente este aqui, já vou mostrar pra vocês aqui quanto que custou e quantos dias demorou pra chegar até meu endereço, apenas 14 dias. Esse aqui custou R$213,00, R$213,00. Mas se trata do mini projetor HL300, o realmente original da Magic Cubic, né, ao menos foi o que eu comprei. Comprei numa loja totalmente confiável, então eu acredito que vai vir exatamente ele. Mas nós vamos fazer a abertura aqui pra vocês verem. E eu vou mostrar pra vocês o print, né, de quando eu fiz a compra que realmente saiu por esse valor. Vocês podem ver aí, conferir que saiu exatamente esse valor, como é que faz pra comprar esses produtos mais baratos, gente. Eu recomendo sempre que vocês estejam lá no nosso grupo do Terno, que por sinal, vou deixar aqui na descrição, caso você esteja assistindo pelo Smart TV, vou estar deixando passando aí também o QR Code. É só escanear que você já vai direto para os nossos grupos. Por quê, gente? É lá que nós sempre postamos as promoções, quando os preços estão bacanas você consegue comprar. E também com a ajuda do nosso BOT, nosso BOT lá que gera desconto em moedas, né. Geralmente o valor no AliExpress está 1, com desconto moedas lá, uma porcentagem. Mas com o nosso BOT você acaba aqui aumentando esse desconto e seu produto sai mais barato, né. Porém, como já sabemos, vai ter um novo imposto federal, então muito provavelmente esses preços aqui vocês já não vão mais conseguir encontrar, mesmo com promoção, porque vai ter 20% de aumento nos produtos, né. Mas sim, vocês ainda conseguem comprar esses produtos abaixo de 50 dólares quando está rolando promoção. Mas infelizmente não vai sair mais esses valores, ó. Vou deixar o finalzinho do código de rastreio aqui para que vocês possam ver, ó. Termina com 255 BR. Só para vocês conferirem aí o tempo que levou para chegar, exatamente 14 dias, né. E vamos lá, abrir o primeiro pacote aqui. Lembrando, gente, sempre deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem, porque isso nos incentiva a trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês, certo. Então quem realmente traz produtos aí para fazer vídeos, review, é muito bom que você sempre deixe o incentivo de deixar o like, compartilhar, deixar também o seu comentário, né. Então eu vou deixar aqui na descrição também o link de compra desse produto, mas como eu falei, os preços não vão estar mais como da promoção que nós compramos, né. Então é por isso que é importante você sempre estar lá no nosso grupo, porque você vai receber os links atualizados, né. Então os preços têm alteração, né. Não é aquele valor para sempre, mas eu vou deixar o link dele aqui. Mas provavelmente quando você clicar, dá uma conferida, os preços deles vão estar bem mais caros, passando até de 50 dólares. Então fica inviável de comprar. Vou abrir aqui para que vocês possam ver o que é que acompanha aqui, gente. Então, aqui está o nosso projetor. Aqui do lado vem essa caixa aqui, acompanha o carregador, né. O carregador não, né. A fonte, olha só. Aqui vem a fonte, como vocês podem ver aqui. Aqui vem o controlezinho. É o melhor que tem nessa faixa de preço aqui. Mais nada. Eu também fiz um vídeo completo, né, de review desse projetor. Então se vocês querem assistir, eu vou deixar também aqui o link na descrição. Um vídeo completo, né, de unboxing e também o review dele, né. Olha só, aqui mais nada. Tem só uma proteção aqui de isopor. Olha só, como que é. Vamos ver agora se é o Mask Kubik, né, gente. Então deixa eu destravar aqui. Lembrando que nós compramos tanto para o nosso uso, quanto também para revender. No caso, esses dois aqui é para revender. E vocês podem fazer como eu, comprar para fazer grana extra. Olha só, gente. A Mask Kubik, ó. É realmente o original, né, dessa fabricante aqui, que é muito bom. Olha só. Lembrando que tem a versão mini também, né. Menor que esse aqui, porém a resolução é menor. Então o melhor que tem é esse aqui. Se vocês conseguirem pegar ele abaixo de 50 dólares, já finaliza a compra, gente. Porque hoje, sem promoção nenhuma, ele está acima de 50 dólares. Não dá para comprar, gente. Quando está abaixo de 50 dólares, mesmo que já esteja o imposto federal valendo, você não vai conseguir comprar no Brasil, por menos que esse valor no AliExpress. Então esse aqui é o primeiro. Vou colocar ele aqui do lado, porque eu vou fazer os testes dos dois. No final do nosso vídeo, eu vou deixar aí, né, o vídeo rolando, né, fazendo o teste, porque é importante que vocês também testem para saber se está tudo ok, né. Então vamos aqui para o segundo, gente. Esse aqui demorou 15 dias e custou mais barato ainda, galera, graças ao nosso bot que aumentou o desconto de moedas. 178 reais, né. E para que vocês não digam, ah, não tem esse valor, não existe. Vou deixar o print da compra, né. Então, mais uma vez, façam parte do nosso grupo, porque é lá que nós postamos quando os preços estão promocionais. Olha só, o finalzinho do cote de rastreio aqui, ó, termina com 770 BR. Vocês confiram aí, ó, apenas 15 dias. Esse pacote levou para chegar até meu endereço. E olha que eu moro no Rio Grande do Norte, né, bem longe da área que eles entram, porque eles entram por Curitiba. Então, mesmo assim, chega bastante rápido jogar aqui do lado. E muito bom, gente. Esse projetor aqui é bem bacana e é sucesso na galera. Então vou abrir esse outro aqui para que vocês possam conferir. Mais uma vez, vou deixar o link do review que nós fizemos aqui para você ver se vale a pena ou não. Esse projetor, a qualidade, na descrição aí para vocês também. Vamos lá, abrir esse outro aqui. Olha só. Mais um. Foram dois unidades que compramos com preços sensacionais. Olha só aqui, ó. Da mesma forma, eu nem vou abrir dessa vez, porque é aquela mesma coisa lá que eu mostrei para vocês, né. Vem o controle, vem a fonte e o manual. Então, aqui está o nosso projetor. Bora ver se é o Mask Cube também, né. Foi comprado na mesma loja, então provavelmente é, gente. Então, vocês sempre desconfie quando esses projetores estão com preços muito baratos, porque tem algumas lojas fazendo sacanagem, mandando projetores lá que não condizem com o do anúncio. Então, aqui como vocês podem ver, ó. Também da Mask Cube, todos os dois, para vocês verem que não é o mesmo, foram dois pacotes separados, ó. Olha só. Bacana. Um veio com a película aqui na lente azul e esse aqui veio transparente, mas isso é apenas a película, certo? Então, bem bacana. Aqui também do lado dá para ver aqui, ó. Que tem a informação aqui, né, do modelo, né, que é o HY320. Vou mostrar aqui esse outro aqui também, ó. HY320. Gente, eu compro para revender. Por exemplo, esses projetores aqui, né, colocando, juntando o valor dos dois, vai sair basicamente por R$200. Esse mesmo projetor aqui na minha região, ele é vendido entre R$500 e R$600. Aí, como é que a gente faz para vender? A maioria das pessoas compram usando o cartão, gente. Então, é indispensável você ter uma maquininha que cobra uma taxa de juros bacana. E é por isso que eu uso e recomendo maquininhas da Yelp com as melhores taxas de juros do mercado. Se você quer receber com um plano bem bacana, o menor preço, né, a menor taxa, você adquire com apenas 9,28% em até 12 vezes. O que é que é isso? Você vai ter essa taxa de juros para passar para o seu cliente em 12 vezes apenas 9,28%. Lembrando que as maquininhas parcelam em até 18 vezes para o seu cliente. Não precisa bater meta para ter essas taxas. Não precisa ter CNPJ, você pode adquirir com CPF. Eu vou deixar o link aqui na descrição e de todos os planos, certo? Porque tem as maquininhas mais baratas com a taxa um pouquinho maior, mas muito melhor do que a concorrência, que muitas vezes cobra acima de 12% e muitas vezes você tem que até bater metas. Então essa aqui não. Uso e recomendo a Yelp sem dúvida para você. Link aqui na descrição com cerca de 30% de desconto. E agora sim vamos testar os dois. Vou deixar o vídeo final aí para vocês. Vou testar primeiro um, né, ver se está tudo ok, que é importante, porque assim que você recebe o seu produto, você tem 15 dias para abrir disputa, caso tenha algum problema, né. Vou testar o primeiro e depois eu vou testar o segundo. Espero que esteja tudo ok. Se não tiver, no final do vídeo eu vou deixar aí minha informação falando para você. Mas espero que estejam tudo ok. Vamos lá, confira aí para ver se está tudo ok com esses projetores. Só passando aqui as informações para você. Liguei os dois, fiz os testes, tudo o que tem que fazer. Então está tudo ok, a imagem funcionando perfeitamente, áudio, Wi-Fi, tudo nos conformes. Então compre e já faz o teste. Essa é a minha dica que eu dou para todos vocês que compram esse tipo de projetor, como qualquer outro em comum.